Música Ai que linda, oi, você quer comer? Oi linda Olha o teu presente, olha o teu presente, vamos covar os dentes, vamos, olha aqui Continua Vem? Ai tu tá se confortando, não tá com medo É só enfiar na cara Ela tem medo de você Xerri, olha aqui a escovinha nova filha, mete seu bocão aí pra ver Isso, escova os dentes agora Pega Bota um chão pra ver Ela vai detonar Não, não, não quer saber Você nem quer saber, né? Aqui, olha Aqui, tá Brinquedo Vamos lá, gente, hein? Caramba Vamos com a... Você já caiu, já trocou Olha o meu Você já trocou Ai Como é que ela coça tanto, ó Ai, já trocou Nunca deixei Tô a mão na boca de um animal Peraí, deixa eu ver, filha Tocou, ó, as da frente Agora dá pra ver, ó Agora dá pra ver, ó Ó, isso aqui Olha se eu tô morrendo lá pra mim, não Deixa eu ver se eu tô morrendo Meu dedo Dedo não Gente, ó Ó Vamos, vamos obedecer É Obedecer Vamos fazer o que tem aqui nesse caso Não vai Tem que obedecer Sim Ó, bota esse aqui Esse aqui pode Vem Vem Boa Dá uma dica pro pessoal Achei Dá uma dica pro pessoal Agora já Agora Nossa, feliz Não vai me dar isso aqui Vem cá Vem cá, vem Ganha a segunda e a última vacina Tá bom Segunda e a última vacina Vou tomar Pronto, tomou Ai, que ruim Ai, que ruim Que ruim Eu sei que é ruim É ruim, mas é bom Já que vem, filha Vem Vai tomar água Vem Agora tu só vai tomar E ó Tu não sei o quê E a última vacina Tem que não ter Tem que ter E aí Ai, que ruim Fadi Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí